Passamos no sentido contrário, agora estamos a ir para o patacão. Bem plano aqui, não há muitos. Hoje é um pouco para comprar uma vivenda. Será que não encontra? Sabe o que é que vende? Uma casa velha. Deve ser uns 200 mil euros. Se encontrar essa água aqui de 80 a 100 mil, valeu apenas uma ruína. Aqui não acha mais, está tudo superfaturado. Próximo a Fábio e Lollé, está tudo superfaturado. Agora em pé já está bom, o cara está casando por 100 mil, 80, 150. Aqui é o patacão. Aqui, minha colega mora aqui. Nem aqui está tendo casa de 100 mil. Tem até o carro dela aí. Tem aqui uma churrasqueira também que vem de fracassado também por aqui. E isso são o quê? Vila Arejo? Não sei. É um bairro? Como é que chama isto? Um distrito? Uma aldeia? Uma vila? Como é que é isto? Não é nada assim. Quer dizer, já foi mais pequeno. Não. Um posto de gasolina. Não é nada assim. Ah, está bom assim. Um patacão. Um patacão. Um patacão. Faro. Isso. É aqui que a gente volta para lá estrada. Ah, é para a estrada.. Aqui é o riveiro onde vende a ar e a planta. Já entramos aqui na estrada, na principal, isso chama como? Isso é uma IC4 nacional? É a 125. E a IC4 é isto também? Quem te chama IC4? Porque a 125 acho que só tinha uma faixa de cada lado, então aqui esta parte alargaram. Vêes que tem duas para cada lado. Mas depois lá à frente volta a ficar-se normal. Tanto carro para a direita. Isto é o capitalismo atuando. Esses caras ficam um ano, dois anos, três anos para a direita. Casas fechadas. Amanhã eu vou fazer a procura do pneu. Trocar o pneu pelo menos dois. O que é isso? Parece que é ali. Vou ligar para eles, para ver se tem pneu do Clio aí. E esse teu colega é onde? Na zona industrial? Não, o meu colega não, eu liguei lá com o Cota lá. Vai à Servi Pneus primeiro. Talvez tenha, não? E ver os preços. Vou passar lá amanhã. Então ele disse que é cinquenta cada um. Ele disse que é média cinquenta, porque ele disse que não ia falar, porque eu também não sabia a numeração do pneu, nem nada. Ele falou que se for menor ou maiorzinho, é coisa. Mas venha cá, venha cá. Vou, vou sim. Aquele jeitão, já sabe. O mecânico mora sempre estressado, parece. Quem quer comprar seu carro, compre seu carro usado aqui ou novo aqui na MSK. Quer dizer, não compre daqui que aqui é carro. Não compre. Não compre aqui. Mas ainda bem, então é brincar, viu? Aqui, MSK, vende carros novos e usados ali. Próximo a Faro. Um bom lugar para viver aqui no Algarve. Olha ali, aquilo parece uma anora. É uma anora. Uma anora ali, olha. O que é uma anora? É tipo este, para ir puxando, é uns baldes. Ah! Vai puxando a água para cima. Isto aqui, né? Ah, ela é minha anora. Deve ser que existe aí, olha. Que vea. Nunca fui de Pochimão, vai estar de férias. Tu vai de Pochimão levar a Crê lá. Eu também lá também, nunca fui lá dar uma volta lá. Mesmo... No outono, aqui também. Quando é que tens férias agora? É só no dia de Natal, não é? Só no Natal. Só no Natal, não é antes de estar indo para longe, não? Aqui ainda não é longe, não, né? Não, não é longe. Autoestrada? A gente está de folga, não é? Está. Está. Pelo menos até agora, não é? Está, sim, senhor. Porto de Monte também tem casas até de 120 mil. Sim. Gente, eu não esqueci. Santa Mar, Brando Neste. São João da Venda. Em 2030, seguidores e seguidoras dizem que a Copa do Mundo vai ser também uma parte aqui em Portugal e Espanha. Então, teremos alguns jogos aqui nesse estádio aqui do Algarve aí. Nessa bola aí. Esse olfante branco que parece um novo aqui. Esse é um estádio, estádio do Algarve. Jogou aqui a semana passada os Países Baixos contra, acho que, outra seleção aqui. Mas fizeram um jogo aí? Teve um jogo aqui na terça-feira. O Faro era só holandeses. Estavam invadindo a cidade de Faro. Tinha mais ou menos aí uns 3 mil holandeses a andar em Faro antes dos Jogos. A água. Essa região também é muito bonita. Essas casas aí. É o pé do cerro. É o pé do cerro. É o pé do cerro aqui. Eu estou construindo a indignatura ali no cinto. Essas casas aqui, ó.